Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje. Pra você que não me conhece, sou o Kaique Quintero. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vim trazer um vídeo porque minha correntinha que ela não quer aparecer me senti voa gravar pra vocês que é uma curiosidade minha, né? Uma curiosidade que hoje eu não tô de boné começando esse vídeo. Por quê? Porque todos os meus bonés estão lá dentro do nosso quarto. Então, se você quer ver minha coleção de boné e saber sobre ela, continua no vídeo, deixa o seu like e roda a vinheta! Bom galera, agora eu vou abrir a porta aqui mas antes, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes suas redes que vai estar aparecendo aí embaixo agora. Já fez? Então vamos lá conhecer a minha coleção de boné! Se liga só galera. Samira arrumou tudo certinho aqui em cima da cama pra eu mostrar pra vocês todos os meus bonés que eu tenho. Era pra ter um pouco mais de boné, só que aí alguns eu dei outros ficou com meu pai e aí você tá ligado, né? Alguns eu vendi também porque eu vendia boné pra você que não sabe tinha uma lojinha de boné quem sabe um futuro aí a gente volte e vende boné mas dá uma olhadinha aí nos bonés que eu tenho é uma coleção pequena não sou tão viciado em boné mas eu tenho um carinho por todos tá ligado? Tem boné, cadê? Tem boné faltando aqui mesmo tem boné lá na casa da minha mãe tem um boné que ela me deu que eu nunca usei nunca usei o boné mas ela me deu e eu guardei sim, eu gosto do boné, é da hora dá pra usar e tal mas eu nunca usei porque foi um presente da minha mãe tipo, porque ela nunca gostou de boné e aí eu comecei comprando boné depois comprei outro comprei outro aí vendi um que eu tinha e aí tipo, ela me deu um de presente aí tipo, por valor sentimental mesmo eu nunca usei pra não estragar ele e tá lá na casa dela eu falei isso tem que buscar pra trazer pra cá, né? Tem alguns bonés que tão meio desbotados esse aqui foi o que eu comprei não faz muito tempo faz um ano e meio que eu comprei esse boné aqui só que ele desbotou boné da New Era geralmente sempre desbota com o tempo ainda mais se ele for preto eu duvido mostrar aqui pra vocês você acertar qual boné desses aqui é falso, tá ligado? porque os bonés que eu vendia são réplica boné falso, né? eu falo réplica pra não falar que era boné falso mas são bonés que é falso, né? era de uma qualidade muito boa então tem muita gente que comprava os bonés e falava assim caraca, consegui vender pelo preço de um original, tá ligado? e eu vendia sempre por um preço justo então muita gente comprava boné e tipo, comprava em alta quantidade comigo e alguns bonés aqui são falsos, ó esse aqui é réplica esse é réplica, mas ó, se liga New Era, se liga por dentro quem conhece boné sabe né? perfeito, perfeito ó, esse aqui é um boné original da New Era ó, por dentro e esse é um boné réplica cara, é muito bem feito os bonés esse aqui eu uso de vez em quando quando eu uso com a camisa bordô esse é um boné que tem uma história interessante esse boné aqui eu comprei por 30 conto num shopping de um vendedor lá que era mó doidão tipo, você tem quanto no bolso aí? eu tenho 30 reais ah, então leva esse boné aqui e depois vem buscar o outro de 100 ó, eu comprei 30 conto originalzão, ó da Outer Outer Cultura sei lá como é o nome dessa marca mas é uma marca que tem uns bonés muito bacanas vocês vão ver aqui que eu tenho mais bonés dessa marca e esse aqui é réplica e esse é réplica mas é uma réplica pra mim no meu ponto de vista muito bem feita esse é original ganhei da minha prima Josie e esse é réplica também se liga por dentro perfeito, ó tem até o adesivo da New Era tá meio sujinho assim porque ele pegou pó na mudança esse aqui foi a Samira que me deu DC esse boneco aqui também, mano eu nunca tive um boneco DC assim da hora esse aqui foi o Michael que me deu o Michael, o marido da minha prima me deu esse boné original Dr. Cap eu tinha mais dois dele mas eu dei um e vendi um pro Edithon Dr. Cap na época eu curtia muito a MC da Leste esse aqui é réplica também esse é réplica que eu vendia Copton também é réplica mas é umas réplicas muito bem feitas que encaixam na cabeça da hora esse boné aqui é muito louco é o meu predileto ele é de camurça não dá pra vocês ver aí mas não é de camurça é de pelo isso aqui é pelo ou é camurça, vida? camurça é de pelo pelo de cabrita sei que o boneco é esse boneco é de camurça King of King Rei dos Reis aí tem um Jesus aqui embaixo Outer Cutter aqui é o Champion olha lá New Era, né? ficou muito bem feito também Chicago Bulls Pelúcia também, ó New Era, Zal Monstro esse aqui é um que eu usei no Carnaval eu usei uma vez usei uma vez só assim, tipo no Carnaval lá no Nordeste porque ele é coloridão, ó e outro minha cabeça é grande pra ele, mano então, tipo usa ele pra frente aqui pra trás ele mostra todos esses buracos que tem que usar pra caber na minha cabeça mas é um boneco que eu gosto também vou ver se eu encontro alguém que saiba arrumar pra me arrumar ele esse é o Obey esse é o Obey eu comprei do Felipe na época que o MC Guimê começou a estourar só o Guimê usava esse boné aqui aí eu comprei um do Felipe igual o Felipe conseguiu comprar então ninguém tinha depois que virou modinha começou a vir vários falsos vendendo boné falso da Obey outro Nikezão SB esse aqui eu gosto porque ele é clássico, né? tem uma partecinha verde embaixo e eu tinha mais boné, mano tinha mais boné muito mais boné do que eu tenho aqui hoje mas é isso eu queria só mostrar pra vocês minha coleção de boné falar pra vocês que talvez eu volte com a lojinha pra vender boné os bonés que eu vendo é super barato tá ligado? tem muita gente que eu vejo no Instagram que vende o boné réplica tipo desse aqui por 90 conto e eu sei que tipo é réplica, mano quem sabe eu volto a vender os caras vendiam 90 conto eu vendia 30, 35 reais não vou mudar o valor se eu voltar hoje a vender esse valor 30, 35 reais e envia pro Brasil inteiro tá ligado? e eu tenho carinho especial por esses bonés tem alguns que estão sujos eu vou mandar pro Ayrton Zera pra quem não lembra do Ayrton Zera é o que participa do Caim que Responde e é isso aí ele que é o meu lavador oficial de boné tá ligado? porque ele sabe lavar pra não estragar o boné essa é a minha coleção de boné se você gostou curte, compartilha e comenta comenta muito aí embaixo se você tem a coleção de alguma coisa na sua casa a minha coleção é de boné espero que vocês gostem desse vídeo deixe seu like vai sair mais vídeos essa semana então ativa o sininho de notificação tamo junto um forte abraço um cheiro a maço é nóis falou fui essa é a vida essa é a vida você vale o que tem nessa estrada fria